Bem-vindos a mais um vídeo. Acabou de lançar, lançou 8.1.1 e, tipo, não fiz nem uma semana que eu fiz o vídeo e demorei pra postar, né? O vídeo dá 1.10, 1.1, 1.0, e já lançou a nova. E agora a gente tem 100% da deck chegar lá no Pixelmon, no Generations, no Reforged, acho que ainda não. Isso aqui, ó. Tá vendo as coisas coloridas? Vamos primeiro pelas mais linhas. O colorido é só porque a gente pode mudar a cor da Ulu agora, por isso que eu voltei a cintura, só pra lembrar disso. Tem a Dex, Rotom Dex aqui, que é, tipo, pra ver as formas do Rotom. A armadura do Mewtwo, que eles colocaram. A Sela, que quando você coloca alguns pokémons que podem ser montados, por exemplo, os Jalula. Se montar de especial, você bota a coisinha especial neles. As Shards pra fazer as armas pros Amazenda e pros Asse. E o item que é pra evitar chuva, que foi adicionado também. Eu peguei só o que foi adicionado também. O primeiro nós temos, usar o D. Grandão, que nem verregado, macaquinho louco. E qual é a Shine dele? Ele muda? Ah, ele só fica amarelinho. Shine pra o D amarelão, louco. Olha pra cá. Olha pra cá, por favor, bichinho. Aí aqui, ó. Ficou bem da hora. Agora volta, por favor, que você tá atrapalhando já. Temos três boxes pra mostrar. Vou mostrar um de cada vez, né? Que é, meu Deus, é muita coisa. Vamos lá. Primeiro, o Cursola. E o Cursola. Eu errei o botão, pera. Fufi, eu errei o botão. E o Cursola. Muito bonitinhos. Eu gosto desses pokémons. Eles são pra coral morto, eles são da hora. Deixa eu botar a de Shine aqui. Eu errei de novo, qual era pra lançar. Eles não mudam muito no Shine, eles são só um pouco mais escurinho, né? Ou Cursola muda mais. Mas no geral eles não mudam muito, não. Vamos de baixo pra cima, porque eu tô fazendo idiotice. Esse tampo é isso de Galar. Que eu gosto muito, apesar de ser um pokémon inútil. Porém, eu gosto dele. A Shine acho que não muda muito, não é? Ele só fica com as cores originais em cima, meio que... Né? Um Shine meio... Né? Darmanitan, diga lá, Zen Mode. Bonitaço. Tá meio lento ainda, eu acho que eu tive que tá um pouco mais rápido. A animação dele, ele tá meio gigantisco. Escuta a L-Shine aqui. L-Shine no Zen Mode, né? Olha, bonitaço, velho. A boca dele é brilhante, então é decente. Foda. É... Darmanitan e Darumaka. Esse bota do gigante pra poder ver melhor eles, tá ligado? Darmanitan. O Gorilão louco de gelo. E Darumaka. O bichinho de gelo pequenininho. Talishine. Só pra dar uma olhada no Shine deles também, né? Eu tenho que... Eu não posso enrolar muito porque senão o vídeo vai ficar gigantíssimo. Ah, eu estou verdinho e tal. Nossa, ele tá pulando muito, velho. Vamos passar pros próximos, senão a gente vai demorar muito. Farfetch'd de Galar. Opa, pera que eu estou errei aqui. O Weezão de Galar. Ele não salta a fumaça? Triste. Deve mudar isso, né? Com o tempo, sei lá. Qual é a Shine dele? Nunca vi. O Weezinho em Shine bonito também. Obstagum, Lai Nune e Zig Zagum. Também gigantescos pra poder dar aquela boa olhada neles. Obstagum muito da hora também, né? As Shine deles são bem bonitinhas. Vou botar esse Shine aqui. Eu gosto muito das Shine deles. São muito bonitinhas as Shine. Eu já estou falando isso quando eu não estivesse mostrando eles. Não quando eu estou literalmente mostrando nada. Olha isso, velho. Muito lindão, eles. Shine. Rosão. Agora temos o Sirfetch e o Farfetch de Galar. Agora, lembrando que o Generation já tem toda a deck de Galar. Já tem um bug aqui e um bug ali, mas... Já tem toda a deck de Galar. Agora o Shine deles, acho que o que muda mais é o Sirfetch. Amarelão, mas o Farfetch e o Shine nem muda. Vamos ao próximo? Os próximos, na verdade, né? Temos o Slowbro e o Slowpoke de Galar. Eu estou aqui eles muito perto, não vai ter espaço pra ver. Aqui, dá pra ver o rabinho do outro. O que é isso, galera? Deixa eu gostar desse Shine. Ele é amarelaço. E ele é meio rosado, assim. Agora temos a rapidez de Alola e a Pony também, muito bonitinhas, que fizeram parte daquela live. Deu de quatro horas só apareceu ela, mas que a gente nada de muito só ela. E o Grisner, né? Também gritando na tela. Ela, quando corre, fica bem legal, os cabelos ficam bem ao vento. Oh, caralho. E... Fica bem legal quando ela corre, né? Mas é... Fica meio junto ao lado bugado também. Oh, caralhinho. Bonitinhos também. O Shine deles é bonito. Continuando, falta o Mr. Rime e o Mr. Mine de Galar. Eles sapateandinhos. Nossa, estão muito de ganho. Bonitinhos. Deixa eu ver como é a Shine deles. Acho que não deve mudar muito não, velho, sinceramente. Não muda quase nada, só que mais furchadinhas, assim. Vamos para os próximos. Agora temos o Zassin e a voz, né? Só o final dele, né? As duas versões dele. O período não é muito grande. É bem bonito o Zassin, né? Ele é Pokémon bonito. Ah, Shine Yes, Shine Yes. Também é bem bonito, azul bom. Será que eu prefiro usar o Zabazen? O Zabazen. O Nerigos, ele tá com o pescocinho vulgado. Quando sai de outros ângulos, mas de frente ele tá certo. Então, acho que eles vão arrumar isso em breve. Ah, e o Yametsk de Galar. Vou botar a Shinesinha deles. Acho que eu nunca tinha visto a Shine deles. Hum, só muda os tons, assim. Não muda muita coisa. Um girandinho, a cabecinha dele. Perseker e o Meow de Galar, né? Já ia falar louro. Véi. Eu pensei que ele era barrigudinho, mas é um barbão, véi. Meio estranho. Mas é legal, não. Sei lá, eu fico meio agoniado, mas eu acho ele legal. E o Perseker também, bem maneiro. As garras dele tão meio bugadas lá pra dentro do chão, né? Devia que andar com elas um pouco mais inclinadas. Pra não ficar bugado. Vou mostrar o Shinesinha deles aqui. Fica amarelão, tipo, douro, sei lá. Pior que o Meow de Galar, tipo, visto assim, total, assim, 3D, assim. Tipo, se você conseguir dar uma rodeada nele, ele fica bem... Bem legal. Você consegue ver melhor ele. O Diferente é meio estranho pra ele, mas tu vê ele mais nos outros ambas, assim, tu vê mais ele, assim, vamos dizer. Não sei explicar o que eu tô querendo explicar. O Zamazenta. Versão completa e a versão... Caralho, ele é muito grande na versão... Os bichos gigas, véi. Bonitaços também, né? Deixa eu botar o Shining. O Zamazenta, assim, ó, sem o escudo, ele é meio emo, sei lá, é engraçado. Agora o Urshifu e o Kubifu. Por algum motivo o Kubifu gigante é muito grande, mas o Urshifu pequeno... Ah, não, ele tá no modo pequeno, deixa eu botar ele grandão. Tem que botar ele Shining, né? Não mudou muita coisa o Shining, mas já mostrou o Shining. Eu não consegui mudar o estilo do Urshifu, eu não sei se eu tô sendo idiota. Ou se ele só teve um bug e não tá aplicando direito. Urshifu bonitaço. É um bom... é um lendário bem bonito, né? Eternatus... Calma aí, deixa eu botar eles grandão, né? Genormus... Genormus, ok. Eternatus no modo dragão, né? Ele é tão grande que buga um pouco a tela. E a giganta Maxing dele. Rega. Ele não pode ser capturado quando ele tá nesse modo, assim. Eu só consegui capturar porque ele acabou botando ele pra me dar na forma 1, que é essa forma aqui. O certo é ele não ser capturado nessa forma. Mas aqui, quando ele tá nessa forma, ele expõe naturalmente. Você tem 5 vezes de... Ele tem mais 5 vezes de vida, né? A vida dele é gigante. Eles já botaram uma giganta Max, mas não colocaram ainda como vai ser as... As de Max, né? Pra gente. Eternatus... Eternatus... Shine também, bonitão caralho. Fica muito rosa, né? Porra, o bicho fica rosadão, ó. Vamos pra segunda box. Agora a gente vai pro box... Boss... Boss... Eita. Box dos bichos que vieram especial, assim, do... Do... Coisas especiais do Generations, porque os pokémons novos eu já mostrei todos. Faltavam, né? E... EVE da Galáxia, EVE de Chapeuzinho de Caçador, EVE de Chapeuzinho... Preto, Coco, muito fofinho. Chaco de cabecinha... É vermelho e verde. Inclusive, vizinhos muito bonitinhos de chapeuzinho. Mas esse aqui, que esse aqui é muito style. O Pikachu eu testei ele agora há pouco, ele tá bugado. Então não adianta nada, eu vou mostrar ele. Mas temos aqui... O Lude, chapéu de papai... Ah não, Mewtwo com armadura. Pikachu bugado. Butterfree metapod com chapéu de Bug Catcher e o Lude, chapéu de Natal. Aqui ó, Buck Catcher e chapéu, bugadão. Mewtwo aqui com armadura foda. Só dar o item pra ele, né, da armadura. Que eu mostrei ali atrás. Ou lutar, colobramar. Bem da orelha de armadura. Não vou mostrar a Shine Diz, porque são mais cosméticos. É... Só gastar tempo em mostrar a Shine Diz, se não só se fosse pokémon mesmo. Acho que galera, eu mostrei. Aqui tem umas versões com Ride deles, né? Ok. Charizard com a Celinha. Taurus com a Celinha. Stoutling com a Cela. É... Muddeido com a Cela. Nossa, parece uma moto. Matt Champ com a Cela. Que ele carrega você nas mãos, que é meio bizarrinho. Ah, ele me carrega nas mãos, velho. O... O Tororuru. O Kiagunia. E... Por fim, o Lapras com a... Peguei algumas aqui, e vou mostrar pra vocês algumas, e não todas. Mas todas as tinturas do Mine, é só atingir a sua Ulu da cor que você quer. Achei legal, porque a Ulu é uma ovelhinha, e no Mine você pode pintar. Então você tem essa diferençazinha bem legal. A Luzinha, aquela vermelha, achei ela bem fofinha. E a gente pode montar nela, né? Nyon! Tá precisando de uma corrida de Ulu, velho. Mas isso aqui, achei bem legalzinho, se botarem isso. O Swag é muito a Gary Go Fast, com a minha Ulu, velho. Ai, caralho! Eu fui parar aqui embaixo, não tinha que estar aqui embaixo. Construa a parada bonitinha, consegui cagar montando com a Ulu. Deixa eu atacar o Master Ball fora, que acho que não vou precisar capturar ninguém. Então tá aqui, tá parado. O Pixelmon Generations também tem invenções especiais, né? Dos pokémons, com skinzinhas bonitinhas, especiais. Eles botaram umas skins de verão, que eu achei umas bem legais. Algumas eu vou alterar no meu mapa, né? Essa aqui eu achei muito bonitinha, ele começando de verão. No meu mapa eu vou fazer texturas bonitas diferentes pra eles. A Lapras eu também achei muito bonitinha. Rosadinha. O Matchamp moreninha e nadador, velho, é muito bom, mas é muito estranho ao mesmo tempo. Sunflower com a cabecinha de sol, né? Praise the Sun, que bonitinho. O Cursola e o Cursola, eles têm a versão melancia deles, que eu achei muito legal. Mas isso aqui é só isso bonitinho, né? Só coisas diferentes que o Generations tem. Eu não tô mostrando todos, porque é mó rolê mostrando todos. São vários, assim, mas eu só peguei alguns. Nossa, o Vaporeon é muito bonitinho também, ele fica com a cauda de onda e tal. Vem aqui, o Vaporeon. Ele fica rosadinho. Legal, o Vaporeon ficou muito bonito. O Elder Goss. Aqui. Eu não sei se era pra ser referência a algo, eu não tô entendendo isso aqui. Mas é o Elder Goss aí, que eu peguei aleatoriamente. O Palkia. Caralho, peraí que o Palkia é bem grande. Será essa versão amarela que o Special Zona pra ele? Dizem que é pra ser, tipo, meio que uma Primal, né? Tipo, visualmente. Opa, apertei o botão errado. Tá. Temos aqui o Heracross, como se fosse um besourinho mais real, né? Eu não sei se era pra estar assim, mas eu achei bem legal ele. E a Mega. Que eu peguei a Mega Stone só pra mostrar pra vocês. Que eu achei muito legal, porque ele é um besouro Hércules. Se liga, velho. Ele virou um besourão Hércules, mó da hora. Rascão bonitão aqui. Ficou muito da hora o Heracross com essa skin, velho. Tem aqui Heracross, mas... Eu achei muito bonito ele com essa skin. Ah, bem. Deixa eu guardar aqui. Espero deixar o Heracross aqui. Então, acho que é isso. Mostrei tudo que eu te mostrar. Galafo completo agora. E... Então, provavelmente, agora os postos dos anos não vão trazer nada, porque não vai ter proclamão novo. E só... É... Como eu vou dizer, só... A população de bug. Então, acho que não é necessário mostrar, já que não tem nada de mais novo. Então, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Só um vídeo rápido, porque eu queria mostrar que tem toda a Galáxia atualizada. Porque, né, eu mostrei o vídeo antes que começou a Galáxia. E agora a Galáxia tá toda aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. E tchau, tchau.